Oi migas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito, 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 muito bem. No vídeo de hoje vai ser uma aplicação de fibra de vidro com decoração encapsulada com madre pérolas. Então bora começar. Começo afastando toda a minha cutícula com uma broquinha e tirando qualquer pelezinha que possa estar colada na minha unha. Venho com a mandril e tiro todo o brilho dessa minha unha natural. Você pode usar também uma lixa manual. E vou vir com um alicatezinho tirando ali o excesso da minha cutícula pra na hora que eu for aplicar minha fibra eu não tenha dificuldade. Repare que o dedinho da minha cliente na lateral também ele é bem gordinho, então tirando esse excesso já vai me ajudar. Vou tirar só um pouquinho ali do excesso da cutícula, tá? Eu não vou fazer cutilagem completa agora. Então eu vou tirando mais aquela partezinha que é mais grossa, sabe? Onde a gente não vai tirar tipo os cantinhos e tudo mais. Só o excesso ali e tá tudo ótimo. Os preparadores que eu vou usar vai ser os da Kaiser. E a gente sempre começa com o regulador pH, primer ácido e o ultra bond, tá bom? Nenhum desses preparadores é necessário levar pra cabelo. A fibra que eu vou usar hoje é essa da Kaiser, em chicotezinho. Vem 50 unidades de 7cm. Escolho ali o tamanho que eu vou querer e corto essa minha fibra. Aperta bem a fibra entre os dedos pra ter mais facilidade na hora de cortar. Vou vir agora com um palitinho de ferro e com um pouquinho de força eu vou começar a abrir a minha fibra. Essa etapa eu gosto sempre de fazer antes do meu atendimento, porque fazer isso na frente da cliente não é legal, então eu já deixo pronto. Mas claro que se você não conseguir fazer antes, não tem problema nenhum você fazer na frente dela. Mas também outro ponto positivo de você já deixar pronta é porque você vai diminuir o seu tempo em mesa de atendimento com ela. Então eu vou dando uma apertadinha até ficar do tamanho que eu quero. Ela abre bastante e aí eu coloquei dois pedacinhos, tá? Cortei dois pedacinhos e juntei porque essa unha aí era do dedão. Era a primeira vez que minha cliente tava vindo no salão, então eu já deixei aí um pouquinho mais larga, já que eu não sabia como era a unha dela. E eu tô apaixonada nessa fibra porque ela fica super simétrica, tá vendo? E ela não abre um monte de dentinho e tudo mais. A fibra já está preparada e agora a gente vai pra aplicação. Venho aplicando o meu gel base na unha toda, cuidado pra não encostar na cutícula e se encostar você limpa. Aplico na unha toda uma camada fina e deposito uma quantidade maior ali na ponta que é na onde vai ser colada a nossa fibra. Como deu uma escorridinha ali pras laterais, já vou vir limpando esse meu gel base pra tirar qualquer excesso que possa estar escorrendo. Venho então aplicando a minha fibra de vidro abaixo do meu ponto zero. Com o auxílio de uma espátula eu vou vir dando batidinhas na minha fibra pra hidratar ela. E ela ficar bem coladinha aí, até ela ficar transparente, tá vendo que ela vai ficando transparente? Isso significa que ela já tá hidratada, então ela vai ficar bem coladinha. E é dessa forma que a gente sempre tem que deixar. Não pode ficar nenhuma partezinha mais branquinha porque pode ter certeza que não tá colada. Colocou ali tudo certinho, vou vir com a minha lanterninha pra secar esse meu gel base. Vou mostrar de novo esse passo a passo de aplicação de fibra porque muita gente tem dificuldade. Então primeiro a gente faz uma camadinha fininha ali na nossa unha de gel base, cola como excesso ali na ponta que é onde a gente vai aplicar a nossa fibra. E na hora de aplicar a gente tem que colocar ali um pouquinho abaixo do nosso ponto zero, que é a pontinha ali da unha, tá bom? No cantinho. Com o auxílio de uma espátula, um palito, você vem apertando essa fibra pra ela ficar bem transparentezinha, bem aderente a essa unha, pra ela durar bastante. Olha como ela tá branquinha porque não tá colada, e olha como ela vai ficando transparente porque ela tá se aderindo ali ao gel base e à unha. Então é dessa forma que a sua tem que ficar, ó, transparente na parte que tá encostando na unha. Dá uma batidinha até ela ficar transparente. Se necessário, vem com um pouquinho mais de gel base. Antes de levar pra cabine também, verifica se tá todos os cantinhos preenchidos, se tá bem retinho as paredes laterais e se não tá faltando fibra. E aí sim você pode levar pra cabine pra cura total desse seu gel base. Vamos cortar ali então do tamanho que a sua cliente pedir. Então esse foi o tamanho que a minha pediu. Eu sempre aviso ela que vai ficar um pouco menor por causa do lixamento, ainda mais porque o formato que ela escolheu foi o almond. Pra fazer o formato almond, a gente vai ter que cortar aí as pontinhas da nossa fibra. Então, ó, vamos cortar as pontinhas dela e vamos dar uma arredondadinha também pra facilitar o nosso lixamento. Super fácil. E olha só como fica um formato bem redondinho, isso vai facilitar bastante na hora do nosso lixamento. Com gel nude e alto nivelante da Kays, eu escolhi ele porque ele seca um pouquinho mais rápido e segura a curvatura. Então eu vou aplicar ele somente na pontinha da unha da minha cliente, tá bom? Só na fibra ali que tava faltando. Camadas finas de gel, vou aplicar ali pra hidratar a minha fibra na parte de cima e na parte de baixo. Sem excesso no pincel, tá bom? É uma camadinha bem fininha, só pra hidratar a nossa fibra. Verifico se não tem nenhuma parte ali com muito gel. E aí eu tiro o excesso. E vou levar pra cabine por pouquinhos segundinhos, depende do gel, pra gente fazer a nossa curvatura. Saindo da cabine, eu já vou dar uma apertadinha ali com o meu dedo mesmo, pra fazer essa pré-curvatura. E olha só como esse gel segura, gente. Vou colocar uma presilha, cuidado pra não colocar em cima da unha, se não machuca, sua cliente vai apertar o dedinho dela. Saindo da cabine, eu vou tirar esse degrauzinho da nossa fibra, pra não manchar o nosso outro gel que a gente vai colocar por cima. Vou aplicar o gel base agora novamente, sem levar pra cabine, porque eu vou vir colocando a minha decoração. Amigas, lembrando que os nossos cursos online estão na promoção a partir de R$15, viu? Oportunidade única, o link tá aqui na descrição. E agora eu vou colocar ali de forma que eu queira, aleatória, nada tão certinho, minhas madripérolas e minhas folhinhas de ouro. Escolha sempre madripérolas fininhas, fininhas e fininhas, pra não te atrapalhar na hora do lixamento. Eu não faço a construção do ponto de tensão ali com uma quantidade de gel exagerada, por isso também que é bom você colocar madripérolas fininhas, pra não ficar tão difícil de encapsular na hora e acabar fazendo uma montanha de gel. Resolvi colocar minhas madripérolas desse modelinho, ficou a coisa mais fofinha. E aí eu vou colocando também umas folhinhas de ouro, aleatórias, gente. Vou passando meu pincelzinho aí no geobase, que ela mesmo já vai se desfazendo de tão fininha que ela é. Então ela vai se desfazendo e eu vou arrumando ela na onde eu quero. Assim que eu finalizar essa minha decoração, eu vou levar o meu geobase e essa decoração pra cabine por 60 segundinhos. Miga, eu estou aqui te ajudando, ensinando o que eu sei e eu queria te pedir um favorzinho também. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrita e colocar aí nos comentários o que você achou dessa decoração, tá bom? Comenta aí um vídeo que você gostaria muito que eu trouxesse aqui no canal também. Saindo da cabine, já vou vim dando uma esfregadinha ali com uma pérola bem pequenininha de gel clear. Esse que eu estou usando também é o da Kaiser. E vou passando a linha entre as madripérolas, pra depois quando eu vim com o meu ponto de tensão esse gel fique bem fixado. Agora eu venho com uma pérola maior pra fazer o meu ponto de tensão e vou ali encapando toda essa minha decoração, deixando o mais nivelado possível também pra facilitar a hora do meu lixamento. Eu começo lá da raizinha da unha, né, que é a próxima área da cutícula e vou levando pra ponta. Sem fazer muito vai e volta, porque o gel transparente se a gente ficar mexendo muito nele, enche de bolha e a gente não quer isso. Então sem mexer muito nesse gel a gente leva pra pontinha da unha. Assim que eu finalizar o meu ponto de tensão, eu vou levar pra cabine por 120 segundinhos pra cura total dessa unha. Tirei a gominha ali com prep e algodão e agora eu vou vim fazendo o meu lixamento manual. Vou lixar as laterais pra essa unha ficar bem simétrica. É importante a gente deixar a lateral seguindo ali com a unha natural, sabe? O mesmo jeitinho, a mesma finura, a mesma largura e tudo mais. Aproveito também pra dar uma lixadinha em cima da minha unha, né, no ponto de tensão. Então eu já vou dando uma lixadinha e abaixando um pouco daquele gel. Cuidado, amiga, pra não acabar lixando demais, viu? Então lixa ali só o suficiente. Uma broca agora, essa daqui é a minha broca cônica de tungstênio. Eu vou dando acabamento ali na área da cutícula e no meu ponto de tensão também. Lixando toda essa unha pra ela ficar bem niveladinha, porque o que deixa a unha bonita, gente, é ela nivelada. Ninguém gosta de um acabamento ruim. Então vamos dar um acabamento merecido a essa unha. Um dos motivos também de usar a Madre Pérola fininha, porque na hora do lixamento ela não sai e fica coisa mais linda. O acabamento eu acho que fica até mais bonito também. Vou lixar na parte de baixo da unha também, dando ali um ar de mais fininha. Mas eu não tô lixando muito, tá, gente? Tô lixando só as laterais. O meio nem tô encostando. Tirei todo o pozinho dessa unha, vou finalizar ela com top coat e levar pra cabine por 120 segundinhos. E esse foi o resultado. Olha que coisa mais linda, gente. Ficou tão delicadinha. Eu amei, amei demais essa decoração. E essa daqui foi a decoração completa dessa unha, que ficou a coisa mais linda também. Foi isso o vídeo de hoje, migas. Beijo!